Então tá, bom dia turma! Bom dia! Aê! Para o pessoal do EAD, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque vocês podem nos assistir aí a hora que quiser, coisa boa essa comodidade, né? E coisa boa também o quê? O pessoal do presencial aqui, você que tá assistindo a nossa aula aí, imagino que você deve gostar dessa dinâmica de aula de presencial, né? E tô bem feliz porque o pessoal do presencial aqui, eu tenho alguns alunos novos e eu tenho também aqui no presencial duas turmas aqui que acabaram de fazer prova no domingo agora, né? Hoje é quarta, acabaram de fazer prova no domingo agora aqui pra um concurso estadual aqui do estado, concurso federal da Universidade Federal, então assim, eles ainda estão na função de sair gabarito, se faz recurso, se não faz e o pessoal tá aqui, tá estudando, então a gente sempre diz, né, que o pessoal da casa sempre volta ou volta pra tentar mais uma vez porque sabe que evoluiu e essa evolução tem que ser aproveitada pra certamente conseguir ali na frente ou volta pra quê? Pra subir um degrau a mais. Então vocês que estão todos aqui se preparando para técnico do INSS, eu quero ver vocês, né, daqui a pouco voltando pra se preparar pra analista, né? É bem isso. Então a gente busca que é sempre essa evolução de vocês. Então pra dizer pro pessoal do EAD, que eu tenho uma turma aqui muito querida, duas turmas que se juntaram, mais um pessoal novo, muito querido que chegou. Então assim, é uma turma que eu já sei que eu me sinto muito à vontade com essa turma e isso faz com que a aula, então, ela vai fluindo de uma forma muito boa, muito gostosa, né? Bem-vindos então todos aqui e o pessoal do EAD, né? Hoje é a nossa aula inaugural, é a primeira aula do curso que a gente está tendo aqui comigo. Então vim aqui já trazer suas boas-vindas pra vocês, já apresentar a matéria e já apresentar o curso e tudo junto, né? E eu não me apresentei. Então assim, pra quem não me conhece, Tatiana Marcelo. Pra quem já conhece também é Tatiana Marcelo, né? Sou professora de Direito Administrativo aqui da casa, tá? E com vocês eu vou trabalhar toda a parte de Direito Administrativo, porque como vocês sabem, esse nosso curso VIP, ele é assim, vocês vão ver toda a matéria comigo e vocês também têm a possibilidade de ver toda a matéria com o professor Rodrigo Mota, também maravilhoso. A diferença é que eu vou dar aula sempre com uma turma presencial e o professor Rodrigo, ele vai gravar, então aí as aulas são dadas em estúdio e aí vocês têm essa possibilidade de escolher. Sinceramente, eu não sei quem eu escolheria, tá gente? Porque, né? Eu, assim, né? Não sei quem eu escolheria, tá? Mas, não, falando sério, né? O Rodrigo é maravilhoso também, então vai ser bem uma questão de vocês se identificarem com a didática de cada um de nós, a questão de vocês gostarem daqui a pouco de uma aula presencial, ah, eu gosto da dinâmica de turma ou eu gosto mais do professor aqui no EAD mesmo, mandando matéria, né? Então, é bem aí vocês vão ter essa possibilidade de escolher. E aí, gente, sobre a minha aula, então, a gente vai ver toda a parte aí de direito administrativo, vocês têm aí essa leitura toda, né? Comigo e também tem lá com o professor. Então, a gente vai dar todo o conteúdo, eu aqui, ele lá no estúdio e aí vocês podem fazer essa escolha. E aí, gente, a respeito da minha aula, como que ela é, tá? A minha aula, ela é de direito administrativo. Vocês, eu pressuponho, apesar de que pode ter algum formado em direito, bacharel em direito, que está na faculdade de direito e que esteja fazendo, se preparando para o nosso curso, mas eu dou aula para vocês pressupondo que vocês têm o ensino médio, que vocês não tenham curso de direito, porque é isso que o nosso concurso exige, ele exige que tenha ensino médio. Então, vocês não se preocupem que, apesar de ser aula de direito administrativo, tá, gente? Eu tô aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então, assim, quando a gente vê o professor de direito, a pessoa já fica meio assim, já começa, ai, meu Deus, não sei o que é artigo, o que é capto, o que é inciso, o que é parágrafo, a linha é agora, eu não vou entender essa aula e tal. Não, gente, não é assim. Eu sempre digo que eu não tô aqui para ensinar direito administrativo para vocês. Eu tô aqui para ensinar vocês a passarem nessa prova, para ensinar vocês a resolverem aquela questão ali. Então, não me interessa que eu fale bonito, fale latim para vocês, ficar, né, naqueles termos juridiquês, né? Não, para mim interessa que vocês entendam aquilo que eu tô falando. Então, vocês vão ver que essa é uma característica da minha aula, que eu tô sempre buscando exemplo, eu tô sempre tentando fazer com que a matéria, ela seja mais palpável para nós, né? Porque tem umas coisas do direito administrativo que vocês vão ver, parece que a gente tá em outro planeta, assim, parece que o assunto é assim, né? Então, vocês vão ver que na medida do possível, eu vou sempre trazer para vocês uma linguagem que seja mais acessível, para que vocês entendam exatamente o que eu tô dizendo. Eu vou trazer exemplo, que com exemplo a gente consegue, né, materializar um pouco aquilo que tá sendo dito. Então, gente, essa é uma das características da minha aula. Tem umas coisas que vocês vão achar, às vezes, que é até uma coisa boba que eu tô falando, mas que daí, no momento da prova, vocês lembram daquela coisa boba e acerta a questão, e é isso que interessa, né? Aprender direito administrativo, tem que usar a faculdade de direito, elas querem aprender direito administrativo. Aqui vocês estão aprendendo o quê? Acertar aquelas questões que vão cair na prova de vocês, tá, gente? Então, é isso que eu tenho aqui. Então, assim, ó, não se preocupe. É aula de direito, mas é uma aula aqui que eu vou tentar com que ela seja mais acessível possível para vocês. E não é porque vocês não têm curso de direito. Quando eu dou aula para o pessoal do curso de direito, também, aqui, que tem, né, um analista processual, não sei o quê, quando eu dou aula para o pessoal que já tem formação em direito, eu também tenho que facilitar, eu também tenho que trazer esses exemplos, essa... Porque a maioria, isso é uma coisa até boa para vocês entenderem, que quem já tem formação em direito não tem uma vantagem tão maior do que a de vocês, não. Porque a maioria dessas coisas que a gente vê aqui para o concurso, a gente não aprende na faculdade de direito, tá? Ou se aprende, gente, são cinco anos atrás, sete anos atrás, e a pessoa não lembra mais, ela tem que começar do zero, praticamente. Então, ó, cuidado com isso. A gente pensa, agora vai um monte de advogado fazer o concurso, ele tem facilidade. Não pode ser que ele tenha mais uma facilidade, ele sabe o que é artigo, o que é CAPT, o que é... Ele entende um pouquinho mais daquela linguagem, mas o conteúdo, ele vai, muitas vezes, começar quase que do zero, assim como vocês, que a gente não lembra mais do que a gente estudou cinco anos atrás, se a gente não exercitou, se a gente não é daquela matéria, né? Então, é isso para vocês ficarem tranquilos em relação a isso aqui, tá, gente? Então, vou pressupor que vocês não têm nenhum conhecimento de direito, vocês nunca viram essas legislações, esses assuntos aqui, e a gente vai construindo isso tudo junto, ok? O que mais que vocês têm que saber sobre a minha aula, gente? A minha aula, ela é sempre com PowerPoint. Sempre, todas as minhas aulas são com PowerPoint, tá? E aí, a gente pensa, ai, Tati, que horror, aqueles negócios que a gente coloca PowerPoint e fica lendo artigo. Não, gente, não é isso. O PowerPoint que eu uso aqui em sala de aula é porque eu quero que a minha aula seja mais, mais dinâmica, mais rápida. Se eu ficar escrevendo tudo no quadro para vocês, eu vou levar o dobro do tempo para trazer aquele conteúdo para vocês. Então, o que eu faço? Eu prefiro trazer no PowerPoint, porque eu aperto um botão e pá, tá ali o conteúdo, aí eu só vou explicar isso para vocês, é muito mais rápido, muito mais dinâmico. Eu prefiro assim, tá? Aqui no PowerPoint, os esquemas já ficam mais limpos, exatamente daquela forma que eu planejei, tá? E também, o PowerPoint é um material complementar, que ele fica lá no EAD. Então, lá no EAD, onde tem as apostilas, tem também o PowerPoint, tá? Para vocês, eu vou achar uma maneira aqui para vocês do presencial, então, para vocês terem acesso também. Mas o PowerPoint eu disponibilizo para vocês. Então, vocês não precisam ficar aí anotando enlouquecidos. Façam as anotações que vocês acharem necessárias, conforme cada um tem aí o método de aprender, né? Porque isso aqui tudo que tem no PowerPoint, apesar da nossa apostila, ela seguir um padrão parecido com isso aqui que eu tenho ali no resumo, né? Mas isso aqui eu disponibilizo para vocês, vocês têm esse material depois para fazer uma revisão, para relembrar de tudo aquilo que a gente falou. E não se preocupem, não é leiturinha de artigo. Tem artigo que a gente vai ter que ler, gente, que não tem outra forma. Tem que ler aquele artigo. E aí, eu vou trazer aqui, a gente vai ler artigo. Mas a maioria do que eu trago aqui no PowerPoint para vocês são os esquemas, são mapinhas mentais, são as formas de vocês memorizarem mesmo. Não é aquela aula chata que a gente lembra de PowerPoint lá, né? Na escola, na faculdade, fica lá vendo um negócio e lendo chato, tá? Então, sobre a nossa aula, isso aqui. O que mais que eu quero trazer para vocês, gente? Antes da gente entrar no conteúdo mesmo, tá? Nem eu e nem qualquer outro professor do curso consegue dar artiguinho por artiguinho para vocês. Nós vamos começar trabalhando a Lei 8.112. Se eu der artigo por artigo da Lei 8.112, a gente precisaria das 13 aulas só para ver a Lei 8.112, tá? O que a gente faz aqui? A gente direciona os estudos de vocês para aquilo que tem maior probabilidade de ser pedido em prova, tá? Claro que, às vezes, a banca pode mudar o perfil dela, mas isso é difícil de acontecer numa banca como será de vocês, provavelmente será a CESP. Que, para mim, já vou dizer, é a melhor banca. CESP é a melhor banca. A gente tem um pessoal aqui que fez concurso no final de semana, concurso federal também, e era uma banca local aqui. É uma banca que, apesar da gente tentar ver qual é o perfil da banca, a gente não consegue, porque a cada prova que eles fazem, eles chamam uma pessoa diferente para fazer aquela prova. E aí tu pensa, olha só, o perfil da banca, ela cobrou assim no passado, e recentemente ela fez um concurso e cobrou assim. Aí ela vem aqui e faz um outro concurso uma semana depois, e é totalmente diferente. Por quê? Porque cada dia é um que vai lá e vai elaborar as questões daquela prova. A banca de vocês, que provavelmente será a CESP, se não for CESP, vai ser uma banca no padrão CESP, né? É uma banca que a gente consegue traçar um perfil, a gente consegue entender por onde ela vai, a gente sabe, quando ela trata desse assuntinho, ela sempre vai naquele ponto ali. Então, aqui eu vou direcionar o estudo de vocês, eu vou chamar atenção para aqueles pontos que a banca vai gostar de pedir. A gente não vai ler artigo por artigo, mas vocês em casa, de graça, sem precisar pagar, vocês vão ler artigo por artigo ali na apostila. Leiam artigo por artigo, né? Leiam. Agora, aqui na aula, o que eu vou fazer? Eu vou destacar com vocês tudo aquilo que é mais importante, aquilo que vai fazer o caminho, que vai fazer com que o estudo de vocês seja objetivo, né? Que ele busque aquele ponto de acertar as questões daquele concurso, daquela banca, daquele perfil ali. Certo, gente? Então, isso. A gente não vê artigo por artigo na nossa aula. Vocês têm que fazer depois essa leitura complementar em casa, tá? A gente vai aqui sim. Vocês vão ver a Lei 8.112, que é o que a gente vai começar agora. A gente vai ter cinco aulas de Lei 8.112, só para vocês terem uma ideia. E mesmo assim, a gente não vai conseguir ver artigo por artigo dela. Então, isso é para vocês irem pegando essa forma de estudar. Ninguém que... A pessoa que passa... A colega até aqui agora falou de um aluno que no concurso passado, que era nosso aqui do presencial, né? Passou em primeiro lugar, né? Vocês acham que ele leu artigo por artigo de todas as leis que tem ali, gente? No edital? Não. Não. O que ele fez? Com a ajuda... Ele era nosso aluno aqui, né? Com o auxílio também dos professores. O que ele fez? Ele seguiu um caminho. E ali, ele conseguiu tirar o primeiro lugar, mas certamente ele não gabaritou a prova. Ele não acertou todas as questões da prova. Ele não tinha certeza absoluta de tudo que ele colocou ali na prova dele. Mas ele seguiu aquele caminho, com aquele objetivo, e deu certo. Deu certo essa estratégia. E é isso que a gente tenta trazer aqui para vocês, tá? Gente, vamos lá então, para quê? Para o nosso conteúdo. Antes disso... Ai, nunca começa. A nossa apostila, tá? A apostila que eu trago para vocês. Essa apostila que vocês têm agora aí... Não se animem. É uma parte da apostila. Não é a apostila inteira essa aí, tá, gente? Então, assim, essa é uma parte da apostila. Vou dizer para vocês que mais da metade do que a gente vai ver em aula está nessa apostila. E aí, depois, a gente vai para uma outra apostila, então, que eu vou disponibilizar para vocês. Eu prefiro fazer a apostila depois, um pouco mais perto. Se tem alguma alteração, alguma coisa, a gente já contempla, né? Então, essa apostila, ela traz uma primeira parte do que a gente vai trabalhar. Na apostila, gente, vocês vão sempre ter assim, ó... Quando tem lei, a maioria do que a gente vai trabalhar tem uma lei, né? Quando tem lei, eu trago a lei. E depois da lei, na apostila, tem um resumo para vocês, tá? O resumo, ele é sempre mais parecido com o que a gente vai trabalhando aqui. Porque, como eu falei, a gente não vai ler artigo por artigo da lei. Então, o resumo já é o quê? Já é aquela seleção que eu faço daquilo que é mais importante. Tem gente que prefere acompanhar a aula pela lei, beleza? Ou eu até sugiro, né? Que quem ainda não saiba, não sei se eu gosto disso ou daquilo, vá pelo resumo. Porque o resumo, então, é mais parecido com isso aqui que eu trago para vocês, né? Com toda a aula que eu planejo para vocês. Então, a nossa apostila, ela sempre tem a lei. Depois da lei, ela tem o resumo sobre aquilo ali. E depois, geralmente, tem questões, tá? Porém, gente, questões é uma das coisas mais importantes para quem vai fazer concurso público. É exercitar, é treinar, é ver questões. Principalmente quando nós temos uma banca que a gente consegue definir ali exatamente o perfil dela. Então, ó, não se preocupem. Além das questões que tem na apostila, eu sempre vou trazer questão em aula para vocês. Sempre vai ter questão em aula, tá, gente? Então, assim, ó, às vezes tem questão na apostila, aquelas páginas amarelinhas, tá? Às vezes tem questão na apostila, beleza? Essas eu nem olho muito. Essas vocês vão fazer em casa, quando forem revisar e tal. Porque eu vou trazer questão em aula para vocês. Às vezes nem tem questão na apostila, dependendo do assunto, tá? Mas na aula, não se preocupe que eu vou trazer questões para vocês. Geralmente, no conteúdo que eu trago para vocês, é assim. Eu trago todo, eu vou trazendo o conteúdo e no final da aula a gente reserva um tempo para resolver questão sobre aquele conteúdo. Ou às vezes eu vou colocando a questão no meio do conteúdo, assim, e a gente já vai vendo. Geralmente é assim. Nós vamos começar agora a nossa aula sobre a Lei 8.112. A Lei 8.112, ela é a lei maior aí que nós temos dentro do nosso conteúdo. É aquela lei que eu disse que a gente vai levar cinco aulas aqui para ver, tá? Na última prova, a gente teve umas dez questões sobre ela, porque é certo ou errado, né? Então, uma questãozinha e tal. Então, várias questões ali sobre a Lei 8.112. Então, a gente vai ficar um tempo aqui em cima dela. Ela é bem importante para vocês. E aí, gente, nessa lei em especial, eu vou dar quatro aulas para vocês. Só de conteúdo. E essa quinta aula, ela é toda de questão. É a aula de resolução de questões sobre a Lei 8.112. Claro que eu vou trazendo, relembrando. Lembra disso aqui? Olha isso, como é que era? Vamos ver como é que isso aqui é cobrado na prova? Vamos ver como é que a banca pede isso? Então, a quinta aula vai ser praticamente, vocês vão enjoar de tanta questão que nós vamos ver sobre o estatuto. Então, eu faço isso. A gente vai fazer as nossas próximas quatro aulas só de conteúdo. E de propósito, eu quero saber se lá na quinta aula vocês lembram daquilo que a gente viu lá na primeira, segunda, terceira e quarta aula, tá? Então, vamos combinar. Essa vai ser a estratégia aí, né? De agora. E aí, os próximos conteúdos são conteúdos que não levam cinco aulas. É conteúdo de uma aula, de no máximo duas. Aí, a gente já vai fazendo, já vai resolvendo questão junto. E assim vai indo, tá? Então, essa é a nossa maneira aí da nossa aula. Vamos para o nosso edital, dar uma olhadinha, gente? Bem rápido aqui, olhem só. Com vocês, eu vou ter para estudar o quê? Olhem só. Regime jurídico único. A nossa lei 8.112, tá? E as alterações. Daí, diz assim, ó, lei 8.112 e alterações, obviamente, que a gente sempre estuda atualizada, né? Direitos e deveres do servidor público. A gente pensa, Tati, então a lei 8.112 não cai toda, é só aquela partezinha de direitos e deveres, né? Porque lá dentro da lei 8.112 a gente tinha um monte de coisa. E tem direitos e deveres também lá, que é uma partezinha, assim, um terço da lei 8.112. Ah, então é só isso? Não. Por quê? Porque aqui em noções de direito administrativo tem um tópico chamado agentes públicos. Ele quer saber quem são os agentes públicos, como é que é, qual é a classificação e tudo mais. Mas ele quer saber também, de novo, olha aqui, ó, sobre o regime jurídico único. Ou seja, a lei 8.112. E aí aqui, ele quer saber sobre provimento, vacância, remoção, redistribuição, substituição. De novo, ele traz os direitos e vantagens, o regime disciplinar e as responsabilidades. Ou seja, quase toda a lei 8.112. Então, não pensem que é só isso aqui, porque aqui tá escrito isso. Porque aí, lá nas noções de direito administrativo, ele quer saber praticamente o resto do que ele não colocou ali naquele tópico, tá, gente? Então, assim, ó, a lei 8.112 é quase toda. Vocês vão ver na apostila que eu não coloquei toda ela. Por quê? Se eles delimitaram o que é isso e isso aqui que eles querem, eu não coloquei pra vocês, por exemplo, a parte previdenciária ali da lei 8.112. Não tá aqui. Não é pra cair pra vocês. Não tá nessa delimitação aqui que eles fizeram, tá, gente? Tá, mas previdência, não sei o quê. Aposentadoria. A gente não vai ver como é que é aposentadoria? Vai ver lá de acordo com a Constituição, porque a nossa lei 8.112, ó, tá toda desatualizada ali na parte de aposentadoria. Então, até por isso, eles já nem colocaram pra nós, tá, gente? Então, a gente vai ver, sim, mas lá em outra parte. Na lei 8.112, não. E o que mais? Pade, pade, não cai. Cai o regime disciplinar, a partir das penas, direitos e deveres, mas processo administrativo disciplinar aqui, de acordo com a nossa delimitação do edital, não é pra cair. Então, isso a gente também não vai trabalhar. Então, isso que já ajuda, né, pra gente só trabalhar mais focadinho ali, tá, gente? Mas, sim, tem muita coisa da lei 8.112 pra gente ver que tá aqui dentro dessa parte. O que mais nós temos, gente? Administração pública lá, o artigo 37 da Constituição Federal até o 41, tá? Então, é toda aquela parte que trata do servidor público, que trata de direitos, deveres, prerrogativas, toda aquela parte que trata da administração pública ali dentro da Constituição, mas que é direito administrativo, né, a administração pública tratada na Constituição Federal. Então, isso é que eu trago, isso sou eu que acabo tratando com vocês e não o professor de direito constitucional. Aqui, nós vamos ter mais ou menos duas aulas pra ver tudo, o conteúdo e as questões a respeito desse assunto aqui, que também eles gostam de cobrar bem em prova. Depois, gente, nós vamos ter outros conteúdos de direito administrativo. Lei 8.429, o que é essa lei? É a lei de improbidade administrativa, tá? Lei que em uma aula a gente vê toda ela e a gente faz um monte de questão a respeito dela. Vocês nunca mais, em concurso nenhum, erram uma questão a respeito dessa lei de improbidade. O que mais, gente? A lei 9.784 de 99, que é a lei de processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Então, aqui, não cai o processo administrativo lá da lei 8.112, mas cai o processo administrativo lá da lei federal do processo administrativo. Uma aula, tudo o conteúdo, questõezinhas e a gente resolve esse probleminha aqui. O que mais nós vamos ter, ó, como é grande, ó. Direito administrativo, aquele início, né? O que é Estado, o que é governo, o que é administração pública, quais são as fontes e os princípios do direito administrativo, né? Aquela parte lá de organização da administração, o que é administração direta, o que é administração indireta? Os poderes administrativos, né? Poder hierárquico, disciplinar, poder regulamentar de polícia, uso e abuso de poder, tá? Isso aqui é tudo assim, ó, gente, ó. Isso aqui dá uma aula e meia, isso aqui mais meia aula. Ato administrativo, mais ou menos uma aula aqui tratando dessa parte de atos administrativos, né? Serviço público e controle também, mais ou menos uma aula e mais outra aulinha aqui. Então, aqui é tudo o conteúdo que a gente vai resolvendo aqui, né? Dentro de uma aula só. A lei 8.112, menos que a maior, que é a que cai mais questões pra vocês. Então, essa a gente acaba ficando mais, se detendo mais nela. E aí, depois a gente vai vendo essa parte. Essa parte aqui ainda não tá na apostila de vocês, tá? Na apostila de vocês a gente tem, a gente tem isso aqui, ó. Tudo isso aqui nós já temos aí na apostila que a gente vai ficar trabalhando agora nas próximas aulas. E aí, depois eu trago uma apostila nova pra gente fazer aquela parte lá. Diga, Patrick. Porque tem o saúde e qualidade de vida. Ah, sim, aquela parte de saúde, qualidade de vida e não sei o que, que tem um iniciozinho ali, né? Vocês vão ter aula com o Ravasolo? Ah, não. Com o Ravasolo foi no último, né? Porque até eu falei com ele, porque aquilo ali não tem nada a ver com direito administrativo, né? Aquela partezinha ali. Eu até não coloquei aqui, tá na apostila aí, porque como veio assim no edital, eles colocaram, né? Mas aí a gente vai ver quem que vai elecionar essa partezinha aí pra vocês, porque é um negócio estranho aquilo ali. Até eu andei conversando com o Ravasolo sobre isso. Ele disse, ah, tive que buscar não sei aonde esse negócio. Mas aí, no concurso anterior foi ele que deu e agora não sei se vocês vão ter ou não vão ter aula com ele. Mas talvez ele que dê, que é a parte que trata de administração pública mesmo, de organização e tal, né? Que não tem muito a ver com direito, né? Não tem nada a ver com direito esse negócio que tá escrito aí, tá? Vocês vão ter. Não se preocupem, gente, que assim, ó, como eu falei, a gente não trata de artiguinho por artiguinho em sala de aula, mas a gente sempre exaura o conteúdo. Tudo que vocês tiverem no edital aí vai ser visto em aula. Algum professor vai dar. Às vezes a gente faz essa divisão. Às vezes tá lá dentro da minha matéria, mas é coisa de outro e o outro pega e tal. Mas vocês não se preocupem que a gente sempre bate assunto por assunto do edital e vocês sempre vão ter aula sobre aquele assunto ali, tá? Pois até na próxima aula eu vou verificar quem é que vai tratar dessa partezinha. aí com vocês. Então, gente, olhem só. Vamos começar por hoje aqui, tá? E isso aqui, ó, que tá junto. Não tem como ver separado, né? Vamos começar isso e isso aqui. E aí nós vamos ficar nas nossas próximas cinco aulas tratando disso aqui e essa partezinha aqui. As nossas quatro aulas de conteúdo e uma, então, aí que vai ser de resolução de questões, certo? Só pra gente aqui mais ou menos definir essas diretrizes e depois a gente vai indo. Eu vou sempre trazendo pra vocês o edital e vou sempre já riscando aquilo que a gente vai vencendo da matéria pra vocês irem se organizando. Aí, olhem só. Na nossa apostila, tá? A apostila bonita, coloridinha que vocês têm. Na nossa apostila, a gente vai iniciar agora, gente, ali na página sete, tá? Página sete, onde traz aqui essa parte já dos esqueminhas pra vocês. A gente vai na página sete. Aí a gente vai na página sete até a dez ali e aí vocês vão ver que começa a parte da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas a gente vai ver primeiro a Lei 8.112. Aí depois eu vou dizer pra vocês qual a página que vocês vão pulando pra lá, tá? Primeiro a gente vai fazer essa parte introdutória e que eu até chamo de parte introdutória por quê? É algo que vocês precisam saber pra entender todo o resto do que a gente vai trabalhar nas próximas dez aulas, praticamente. Só que isso aqui, gente, pra vocês não é só uma introdução. Pra vocês é conteúdo que pode ser cobrado, tá especificado lá no edital que eles querem isso. Então não é só uma introdução. É a introdução pros demais, mas que pode ser cobrado também isso aqui na prova pra vocês, tá? Gente, aqui, só pra vocês pegarem a noção, porque nós vamos ter uma aula específica disso lá na parte de organização da administração, só pra vocês pegarem uma noção pra gente entender agora onde que a gente vai inserir o conteúdo inicial nosso. Olhem só, a nossa administração pública, ela está dividida, ela é composta, aliás, por administração direta e administração indireta. O que que seria a administração direta? Precisa anotar agora. O que que seria a administração direta? São os órgãos públicos do próprio Estado, da própria União, dos próprios municípios, né? Então são lá um órgão público federal. Vamos pegar lá um ministério, por exemplo, né? Ele faz parte da administração direta da União. Um órgão público aqui do Estado, vamos pegar, sei lá, o Tribunal de Justiça do Estado, a Polícia Civil aqui do Estado do Rio Grande do Sul, ele é um órgão público estadual, é administração direta. No município também, ou seja, os próprios órgãos públicos de cada uma dessas entidades, União, Estado, Distrito Federal e Município, é a sua administração direta. Mas nós temos também, gente, o que? A chamada descentralização, que foi o que? Em determinado momento, essa administração direta, ela começou a criar novas entidades para onde ela ia, então, distribuir competências, serviços e tudo mais. E essas novas entidades aí, a gente chamou de administração indireta. E aí, nós temos lá o que? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Só para vocês pegarem um exemplo, tá? Não é agora que a gente vai explicar o que é cada uma delas. Só para vocês pegarem um exemplo. E NSS é uma autarquia. Quantas vezes a gente pensou que NSS era um órgão público federal, né? Não é um órgão, gente. E NSS é uma autarquia. E NSS é uma entidade própria. Que faz parte da administração pública. Isso aqui tudo é administração pública. Faz parte da administração pública. Mas ele é uma pessoa jurídica nova. Ele não é só um órgãozinho lá da União. Ele é uma nova pessoa jurídica. O BACEN, o Banco Central, também ele é uma autarquia. Ele não é um órgão da União. Ele é uma nova entidade. Ele é uma autarquia. Vamos pegar lá, fundações públicas, gente. O IBGE. O IBGE não é um órgão federal. Ele é uma nova pessoa jurídica. Ele é uma fundação pública. A FUNAI também. E aí nós temos também as chamadas empresas estatais. Que é como se fosse uma empresa, mas é do governo, né? É pública. Nós vamos ter as empresas públicas. Maior exemplo de empresa pública. Caixa Econômica Federal. Tá? Empresa pública. Nós vamos ter também as sociedades de economia mista. Maior exemplo. Banco do Brasil. E aí, gente, aqui agora a gente não vai diferenciar. Quero que vocês entendam o seguinte. A nossa Constituição, depois a gente vai detalhar isso, né? A nossa Constituição, ela veio trazer o que vai acontecer com essas pessoas que trabalham aqui dentro da administração pública. E aí, vejam só. Nós vamos ter gente trabalhando nos órgãos públicos. Nós vamos ter gente trabalhando aqui nessas entidades da administração indireta. E essas pessoas, elas têm que ser regidas por um regime jurídico. O que é um regime jurídico? Conjunto de normas que vai disciplinar a vida dessa pessoa enquanto trabalhadora ali. Na administração pública como um todo, nós temos basicamente dois regimes jurídicos aplicáveis. Quais são? Um é o estatutário e o outro regime jurídico é a CLT. Ou seja, aqui dentro da administração pública nós temos estatutários e nós temos seletistas. Pessoas que trabalham na administração pública e, por exemplo, em carteira assinada. Eles são regidos pela CLT, tá? Pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Quem é regido por CLT e quem é regido por estatuto aqui, gente? Aí, ó, por que que tá escrito regime jurídico único ali no edital de vocês, quando a gente vai trabalhar a lei 8.112, né? Porque a Constituição, ela veio dizer o seguinte. Toda administração direta, autárquica e fundacional, ou seja, toda direta e metade da indireta, elas têm que ter um regime jurídico único para o pessoal que trabalha ali. O que que significa isso? Ou todo mundo tem que ser seletista ou todo mundo tem que ser estatutado. Pode ficar misturando aqui os regimes jurídicos. E aí, gente, quando a Constituição determinou, então, isso, praticamente todos os entes, porque vocês, vejam, nós temos a diminuição direta e indireta na União, temos em cada um dos estados, temos em cada um dos municípios, né? Quando a Constituição determinou isso, tanto a União quanto os estados, Distrito Federal e Municípios, em regra, eles aí instituíram o regime estatutário, tá? Para esse pessoal que trabalha na administração direta, autárquica e fundacional. Administração direta, autarquias e fundações públicas. E aí, nós temos que, sobrou esse pessoal aqui, ó. E aí, nós temos que, sobrou esse pessoal aqui, ó.